Vamos ver um time diferente aqui então. É, infelizmente aqui né, velho. Não consegui passar na speed, né, com a minha comandante, mas beleza, ainda tá fusta. Consegui arcar todas as energias dele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Boa tarde. Uhum. Ó. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, colocamos aqui no canon. Colocamos o canon. Agora, a roda down desse time era um pouquinho fraca, né? Por causa do Alune não fazer muita coisa. Vamos dar uma curada e bater. Vamos de novo. Já se possuído. Vamos bater aqui. A curada do meu canal foi grande. Quantos falam de cura? Nem mesmo. Ah, 16%? Não é grande coisa mesmo. Vamos aqui. Você pode responder? Entendi. É um problema que esse cara ali se transformou. Vamos bater aqui e vamos ter que tentar a sorte. Vou botar aqui e tentar acertar de quem, cara? Tá de que merda. Então vamos lá. Nossa, aumentou a velocidade, velho. Não sei por que não deu outra... É que não calparei muita coisa também, né? Não, mas ele poderia ter trocado de vida, né? Ah, não. Talvez ele já deveria ter pensado nisso, senão o cara tá jogando bem, a gente não sabe. Temos o comandante Pandora aqui. O que o comandante Pandora vai fazer? Não, não, não. E eu vou passar aqui. Vamos aqui. Deixa eu ver... Vou colocar aqui em você. E aí, RMCE! Seja bem-vindo! O Death Tuffo roda 1, 2, 2, 1, mas teve vezes que dava resistência que era garantida a skill. Não, ele só dá resistência se... Se o inimigo for pro caixão. Se ele não for pro caixão não tem resistência não. Eu vou eliminar aqui o Zoom. Oh, Beth Tavis dando follow aí. Obrigado, Beth Tavis. Seja bem-vindo. Cara, aqui tá dando altos. Cara, para com isso, velho. Silenciar os dois, olha que maravilha. Silenciado os dois. Chique no último. Tá com a aura de cura? Tá com a aura de cura, né? Então a gente vai botar um dano aqui em você. Ué, amanhã, Beth Tavis. Amanhã, hein? Ela tá aí na área, hein? O que é isso, cara? Que violência é essa? E se eu colocar no Odisseu de novo? Não, vamos garantir aqui, ó. Vai que ele sobreviva, né? Vou eliminar aqui o morto. Vamos de novo eliminar o morto. Ah, deixa eu pensar. Vamos começar. Vamos colocar o Sai nessas aqui... Embora o cano dele vai me dar um Kill, né? O Malone joga primeiro. Vamos dar uma kill aqui. Agora a gente vai dar uma recuperada de vida, né? Agora a gente vai dar uma luta kill. Vamos lá. Nossa, ainda falta uma vida, hein, cara? Mas o Malone eu acho que tá com bastante vida ainda, né? Ah não, aí ó. Ainda tem meu cano ali pra dar duplo pra ataque em você, cara. Tá fechou, ó. Nossa, viu a alma do cano ali? Top, deu no finalzinho. Ó, chegamos. Cara, Livro Azul dá pra você pegar no início do game. Primeiramente você vai ter que fortalecer sua conta e tal. Mas no... No Mangá. O Mangá é o lugar que dá mais Livro atualmente. Eu já tropei a comandante dele, ele não colocou fada, né? Se ele tivesse de fada, ele conseguia jogar com a comandante. Comandante rápido em casa. É porque eu não tenho cálice, nem anel de flor, né, duplo speed. É todo mundo que tem cálice, anel de flor, duplo speed e eu perco. Aí outro joga com o cano ou você dá duplo turno com o chum. Você decide, é o que você tem pra outro. E aí Beleza, pelo menos sobrou energia aqui pro meu Ikidivino, que é o importante, né? Ah sim, deve ter, ela tem aquelas classes C que entram na luta e vão embora, né? Tem que ver as imagens dela. Ah, vamos o Shun aqui? O Shun não é enxurraio de saco. Olha, o Garek sacrificou já a evolução, mas você não acha no Ikidank, hein, cara? Devo fazer aquilo e não devo ver, velho? O Shun! O que? O que? A guerra é sempre maravilhosa. Não há mais tempo! Vá para a vida! Vá para a vida! Nossa, velho! Não vai dar para eliminar ela? Não vai dar para eliminar ela? O que ele poderia tentar me eliminar? Eu não sei. Beleza, o Kano não vai causar dano, né? Ô Bethes, todos os personagens que você vê lá que estão na lista do reparo, ou você usa o reparo nele ou você para de jogar com ele. Porque é só com o reparo que volta. Seja com o reparo! 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 Agora, os melhores de reparo são Afrodite, Hada e Orfeu. Atacantes! As três melhores opções são essas! Olha o dano que esse cara está causando em mim, velho! Será que ele vai me vencer? Seja com o reparo! Seja com o reparo! Caramba! Olha esse caramba! Perdi, né? Eu só espero o cara me eliminar mesmo! Ei, Ryochi! Certo servidor? Ryochi! Para a gente fazer x1! Então como a gente vai fazer x1? Essa aqui não foi boa, né? Mas deu pra mostrar aí o potencial De rebentar o flagelo, velho! Nossa! A Pandora causou muito dano ali comigo, velho! O flagelo! Psss! Misericórdia!